Anota o que eu tô te falando. Deus, se quiser, põe até em primeira pessoa. Deus pôs em mim um propósito de liderança em formato de semente. E por que isso é importante? Porque ele não pôs em você em formato de plenitude. Deus não pôs o propósito de liderança dentro de você em formato de plenitude. Deus pôs em você o propósito de liderança em formato de semente. Agora, cabe a mim e cabe a você, nós, então, frutificarmos. Nós temos que pegar aquele pouco e fazermos, então, a lei da promoção do reino. Escreva aí, lei da promoção do reino, igual a, se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Não existe, no reino de Deus, como você ter mais plataforma sem ter mais fidelidade. Eu falei no momento das perguntas e respostas sobre pessoas que explodem nas suas influências, crescem da noite pro dia com grande influência. E deixa eu te falar, essa é uma receita para o desastre. Quando você tem mais fama do que fidelidade, a implosão é questão de tempo. Anota essa frase. Quando se tem mais fama do que fidelidade, a implosão é questão de tempo. Por isso que é necessário você que recebeu a semente da liderança pôr em prática através da fidelidade, da constância e o abraçar do processo e se multiplicar e se frutificar daquilo que é em formato de semente até que ele entre na sua plenitude. A palavra profética nada mais é do que um agente catalisador para aquela semente. Quando você escuta uma palavra profética que vem de Deus, não uma profetada, uma palavra profética que vem de fato do Espírito Santo. Quando você escuta uma palavra profética, a palavra profética vem catalisar. Ela vem dar um choque para uma agência de transformação acontecer dentro daquilo que é semente e começar então um processo. Deixa eu te dar aqui um bônus até sobre palavras proféticas, que não está nem aqui no meu script, mas eu vou dar para você porque eu creio que isso aqui vai te ajudar e porque infelizmente existe muito abuso do ministério profético. Então eu vou te dar um bônus hoje. Toda palavra profética, toda palavra profética, palavra que vem de Deus, mesmo vendo de Deus. A palavra profética, ela tem três características. Anota aí no que eu estou te falando. A palavra profética é parcial. Por quê? Nós vemos em parte. Nessa terra nós ainda vemos em parte. Um dia nós veremos na plenitude. Então ela é parcial. Ela não contém a plenitude dos fatos ou das verdades. A palavra profética é parcial. Número dois, a palavra profética, além de ser parcial, ela é progressiva. Número um, ela é parcial. Número dois, ela é progressiva. Então você recebe a palavra profética numa fase. Ela precisa progredir para que ela chegue na plenitude. Número três, além de ser parcial, além de ser progressiva, ela é condicional. Ela é condicional. Você precisa dar as condições adequadas para que aquela palavra profética venha germinar. Me preocupa muito quando eu vejo uma geração de jovens agarrando as palavras proféticas como se fossem palavras de videntes, como se fossem palavras de horóscopo ou de um signo ou uma bruxaria, uma feitiçaria que você segura naquilo e já é a verdade absoluta. Muita gente está casando errado, está batendo a cara na parede, está dando o passo que não tem que dar, está se antecipando, se precipitando, porque não entende a natureza da palavra profética. A palavra profética é parcial. A palavra profética é progressiva. A palavra profética é condicional. Por isso, a palavra profética é poderosíssima. Ela pode ser uma catalisadora dos propósitos de Deus dentro de você. E existe, e eu acredito, em palavras proféticas. Eu sou fruto de palavras proféticas e eu estou vivendo hoje o cumprimento de muitas palavras proféticas. Eu te garanto que, se eu olhar ao meu redor, aquilo que Deus tem me dado pela graça dele, eu posso apontar para diversas coisas que eu falo. Eu lembro da profecia que deu o start, o gatilho para que isso viesse a acontecer. Só que toda vez que eu recebi a palavra profética, eu entendi. Carece de condição. Eu tenho que dar a condição para que isso venha a acontecer. Carece de discernimento. Eu preciso entender em que parte da linha, do enredo, está essa palavra profética. Carece também de eu estar constantemente me apoiando na palavra escrita de Deus, a Bíblia. Porque só a Bíblia é infalível e mesmo a palavra profética você tem que julgar. A Bíblia você não precisa julgar. A Bíblia já está julgada. Ela é a palavra de Deus, a verdade absoluta. Então, toda palavra profética que contraria a Bíblia, você pode ir já anulando. Anule qualquer palavra profética que contraria a Bíblia, porque a palavra profética não contraria o seu autor. E a Bíblia é a natureza do autor. O próprio Jesus era o verbo. Então, quando você começa a entender aquilo que Deus pôs dentro de você e como o profético pode despertar, você vai começar a entender que Deus vai te levar para uma jornada de aceleração da tua liderança sobrenatural. Eu estava naquele lugar onde estava preso. Eu tinha tanta vontade de fazer a diferença, mas eu tinha tantos conflitos. E Deus trouxe diversos mentores. Deus me trouxe um pai na fé, um pai espiritual, que ele veio me confrontando, me confortando, me abraçando. E às vezes ele até me dava uns empurrões de Vambora, Théo, você não pode ficar parado onde você está. E hoje eu sou o resultado daquilo que Deus trouxe de pessoas ao meu redor para ajudar com que eu viesse frutificar essa semente.